Olá, muito bom dia você de casa, você meu amigão, você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho a partir de agora sim comunidade para toda a região. Um abraço muito especial para as cidades vizinhas aí, cidade de Soretama, também município de Rio Baraná, Baracruz, pessoal de Jacopé, Baracruz ali, um abraço muito especial para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje aqui no nosso programa tem eu na TV, meu amigo Bené, lá da Bené Oficina, no bairro Interlagos, ele que faz lanternagem, um cara muito conhecido, muito bacana, um grande amigo, uma pessoa muito especial, hoje participa aqui no nosso programa. Também tem uma história de um garoto, o nome dele é Andrel, o Andrel, ele mora no bairro Shell e aí ele mandou um vídeo para a gente cantando, tem um vozerão, canta pra dedéu. E aí ele mandou um vídeo, olha Renato, meu sonho é ir aí cantar com você no seu programa. E hoje pela manhã a gente fez a surpresa, chegamos na casa dele, fizemos a gravação do programa e você acompanha já já aqui no Sim Comunidades, tá bom? Olha, hoje não tem fotos do zap, aliás, não tem da semana que o pessoal está mandando para a gente, mas agora mesmo você pode mandar e a gente coloca ao vivo na hora, 996-920-202. Deu tilt lá no nosso zap e apagou tudo. Então você que mandou que ainda não apareceu, pode mandar de novo, manda de novo que a gente coloca, tá bom? Então a galera, quem mandou aí que não apareceu ainda o alô aqui no programa, pode mandar que a gente vai estar colocando aqui, tá bom? 996-920-202, deu tilt no nosso zap lá, apagou tudo, mas vai dar tudo certo. Quero mandar um alô especial para toda a galera que está completando idade nova, hoje você de casa, você da poltrona, da cozinha, pessoal da sala, coisa e tal, quem está de férias, quem está trabalhando. Muito obrigado pela sua audiência, parabéns, felicidades a todos os aniversariantes. E tem aniversariante famoso hoje aqui, olha, a Marília Gabriela, completando 6.8, 68 anos, ela que é jornalista, faz muito sucesso no Brasil. Marco Nanini, 68 anos, esse cara é muito engraçado, fez grande família, coisa e tal, novela, ele é show. Também Brooke Shields, 51 anos, a Brooke Shields que já foi considerada uma das mulheres mais lindas do mundo. E continua bonita, né? Com 50.1, olha só, que legal. Também o Clint Eastwood, completando 86 anos hoje, ator norte-americano. Esse cara fez muito sucesso, continua fazendo, mas fez muito sucesso, né? Com esses filmes de ação, de arma, coisa e tal. Bom, também Colin Farrell, completando 40 anos hoje, ator irlandês, show de bola. E a você que está completando a idade nova, você que continua sendo a pessoa mais importante. Quem está completando a idade nova hoje? Meu colega lá da Câmara Municipal, o vereador, doutor Cardia. Doutor Cardia, um grande abraço, parabéns, felicidades, muita paz, muita alegria. Deus que te abençoe. O vereador Cardia, que hoje está completando a idade nova. 60 e alguma coisa, não sei o total, mas é 6 ponto alguma coisa aí. Vereador Cardia, gente de primeira qualidade. Aliás, ontem na Câmara Municipal, na nossa reunião lá, nós tratamos de vários assuntos. E um dos assuntos que, inclusive, nós debatemos foi a questão de algumas comunidades aqui do município que têm problemas com lixo. Por exemplo, Pontal do Ipiranga está tendo problemas com lixo, precisa da atenção do poder público. Inclusive, eu falei sobre a Bagueira. Atenção, nosso povo da Bagueira. As fossas estão cheias. Atenção, Secretaria de Serviços Urbanos. Por favor, dá uma força lá para o nosso povo da Bagueira. Eles precisam do carinho do poder público. Olha, o Cláudio da Penha completa hoje 40 anos. Eu estou falando do interior, lá do Chapadão das Palminhas. Alô, Cláudio, um grande abraço. Deus que te abençoe, cara. Também o Osmar Pagum, do Córrego Rodrigues, completando idade nova. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz e muita saúde. Aniversário antes do Facebook. O Maciel Alves. Coloca aí na tela o Maciel com seu óculos, camisa... O que é isso? Camisa do Exército Brasileiro. Também aquela camisa ali de show de bola, né? Também o Hélio Antonioli, completando idade nova. Parabéns. A Raquel Pimentel. Alô, Raquel. Parabéns, felicidades. O Bruno Alves. Cadê o Bruno? Com óculos aí, cheio de esparampampã. Também a Juliana Casagrande. Alô, Ju. Parabéns, felicidades. O Jerônimo Oliveira. Jerônimo! Grande Jerônimo. Olha o cara lá com câmera, coisa e tal. O que é isso, rapaz? A Romilda Alves. Alô, Romilda. Show de bola. Também a Raiane Cardoso, completando idade nova hoje. O Renan Mendes. Essa galera, todo mundo que está aparecendo aí, gente, são aniversariantes dos nossos Facebooks, né? É o pessoal que interage conosco no Sim Comunidade, no Sim Comunidade 2, no programa da Rádio Cultura, no programa Renato Rangel da Rádio Cultura, inclusive no meu Face particular também, no Face do Renato Rangel. Então, também a Emily Reis, está completando idade nova. Iane Pinheiro. E por último, a Márcia dos Santos Braga. Que Deus esteja abençoando. Pode trazer para mim aqui? Que Deus esteja abençoando suas vidas, dando paz, amor, carinho, atenção. Gente, olha, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse livro. Traz para essa câmera aqui? Isso. Eu vou falar desse livro aqui. Deixa eu ver. Eu, minha fé e minha religiosidade. É da Betânia de Souza. Lançamento nesta terça-feira. Betânia de Souza. Valeu. Pode trazer para essa câmera agora. Ok. Pessoal de casa, você que está nos acompanhando aí. Você que está sempre interagindo conosco aqui no Sim Comunidade. você pode participar, inclusive ajudar a fazer o programa. Renato, olha, meu bairro, aqui na minha rua, tem esgoto, tem... Do jeito que você quiser. Mande aí os seus vídeos, participe conosco, interage aí. 996-920-0202. Olha, eu falei agora há pouco sobre a Câmara Municipal. Tem um projeto de lei. Aliás, tem três projetos de minha autoria. Todo mundo sabe que eu sou vereador aqui no município. Tem três projetos de leis que são muito importantes. Mas um deles, eu acho talvez o mais importante e que vai mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem ouvido falar muito na imprensa. Deixa eu falar para essa câmera aqui, fechadinha. A gente tem ouvido falar muito na imprensa que as mulheres já estão sofrendo agressão dentro de casa. Esse projeto trata justamente sobre essa questão. Por quê, Renato? Porque muitas vezes as mulheres são agredidas pelos próprios maridos, pelos companheiros ali. E não tem para onde ir. Aí se submete, passa por muitas provações dentro da sua própria casa, sendo às vezes espancada pelo marido e tal e não denuncia. Então, mulheres que já fizeram denúncia, que teve BO, que estão sendo acompanhadas. Esse projeto de lei trata desse assunto. Mulheres que já fizeram BO, que denunciaram seus maridos, tá? Essas mulheres que estão sendo acompanhadas por assistente social, enfim, elas terão direito a uma casa própria. Então, a ideia é o seguinte. Todo o projeto que houver de casa própria no município, exemplo, vão construir mil casas no bairro tal. 50 casas, 5% vão ser destinados a essas mulheres que sofrem agressão dos maridos. É claro que existe toda uma regra. Não basta, ah, ó, eu fui agredida. Não. Tem que ter acompanhamento, tem que ter BO, tem que ter uma série de fatores que são importantes. Mas eu acho que é muito importante esse tipo de ajuda, que vai deixar a mulher mais livre para ela tomar a decisão dela e seguir o rumo dela. Não ser submissa ao marido sofrendo, sendo às vezes espancada dentro da sua própria casa. É o que a gente vê na rua, várias mulheres morrendo, gente. E isso não é uma realidade do município de Linhares, é uma realidade do Brasil inteiro. Mulheres que são espancadas, mulheres que sofrem agressão do marido dentro de casa e às vezes ficam caladas. E muitas vezes, muitas vezes, aí entra o projeto. Muitas vezes porque elas não têm para onde ir. Então é justamente a oportunidade que a gente quer dar. Eu agradeço muito a minha equipe, os meus assessores que me ajudaram a preparar esse projeto. É um projeto muito bacana, um projeto social maravilhoso. Tem outros projetos também, inclusive um projeto bem bacana, que também está na Comissão de Justiça, que é a questão de uma cadeira de rodas ficar nas agências bancárias. Muitas vezes uma pessoa passa mal e é fortinha, é gordinha. E aí fica difícil de tirar da agência para levar para a ambulância e tal. Se ficar uma cadeira de rodas ali na agência bancária, ali de pronto, ali de stand-by, esperando, se ocorrer de alguma pessoa passar mal e tal, já coloca na cadeira de rodas, passa pela porta, já leva até a ambulância e a pessoa é socorrida de maneira bem rápida e vai atender a comunidade. Então é um projeto também importante que vai atender a essas pessoas que precisam de ajuda. Às vezes, muitas vezes, passam mal pessoas epiléticas, pessoas que têm problemas de saúde dentro de agências bancárias. Além também de isenção para pequenos templos religiosos. Hoje a gente vê, às vezes, igrejas pequenas que não têm condições nem de se manter e aí tem que pagar a taxa de energia elétrica e fica ali e tal. Eu acho que a taxa de iluminação pública é uma coisa, é um fator que também vai poder ajudar. R$ 20, R$ 30 faz a diferença para esses pequenos templos. Aliás, a gente tem que sempre favorecer e ajudar aquelas pessoas que buscam a Deus. Isso é ponto certo e não tem outra história. A gente tem que incentivar. A gente vive num mundo de agressão, num mundo onde as pessoas estão sempre, muitas vezes, buscando fazer o mal. Então, quem quer fazer o bem, a gente tem que incentivar. Não é verdade? Vamos lá. Documentos encontrados. Eu quero a sua ajuda. Você de casa que está aí acompanhando o programa. A Verônica de Sousa Matos. Olha, os documentos da Verônica estão aqui conosco. Olha a Verônica aí na tela. Se você conhece a Verônica. É, você mesmo que está aí acompanhando o programa. Se você conhece a Verônica, por favor, dá um toquezinho nela aí, tá bom? Também o Cláudio Francisco dos Santos, RG Identidade, dá aquele toque no Cláudio. Cláudio, seus documentos estão na portaria da emissora da Rede Sim, lá do programa Renato Rangel. Traz para mim. Eu quero mandar um abraço muito especial para um grande amigo meu. Foi um cara que me incentivou, há mais de 28 anos atrás, a entrar em rádio, trabalhar com emissoras de rádio, agora televisão. Então, é o Luiz Carlos. Luiz Carlos é um cara que tem um talento nato, né? Foi jogador de futebol profissional e fala muito bem, é um grande locutor. Um abraço especial para o Luiz Carlos, inclusive está nos bastidores aqui acompanhando o nosso programa. Para mim é um prazer. Foi um dos caras que me ajudaram. Se hoje eu estou fazendo rádio, estou fazendo televisão, graças ao Luiz Carlos que me incentivou. Renato, você tem uma voz legal, vai lá, cara. E aí deu tudo certo. Primeiro teste foi maravilhoso. Segundo teste, meu Deus. Mas o primeiro teste foi legal e os caras me chamaram para trabalhar. E aí foi bacana, foi legal. E até hoje estou fazendo isso. Meu primeiro e único emprego. Comecei na Rádio Cultura, até hoje estou lá. Bom, eu quero mandar um alô especial para você de casa. E vou dar algumas dicas aí para você curtir o final de semana, numa boa. São boas dicas. Lançamento do livro de Betânia de Souza, que acontece nessa terça-feira, Eu, Minha Fé e Minha Religiosidade. Vai ser nesta terça, na IEBL, a partir das 19h30. Todo mundo convidado. A Serlinges promove o evento Dia Mundial do Meio Ambiente, Tragédia do Rio Doce. Vai ser no dia 3 de junho, no Centro Cultural Nisse Avanza, na Praça 22 de Agosto, a partir das 19h. Para as palestras com o ambientalista Ernesto Gagliotto, além de apresentações culturais, trabalhos escolares e mostra fotográfica. Olha, primeiro bailão da Cachaça. Eita, nós! Lá no recanto do Antônio Silva, no Gravatá, Estrada do Pontal de Ipiranga. Vai ser no dia 4 de junho agora, com DJ Leandro, Flávio do Forró, Forró de Ajeito Novo, Patrick Show e Alemão da Viola. Todo mundo convidado. Oitava festa sertaneja na comunidade de Santa Luzia, em Rio Quartel, tá? No dia 5 de junho, programação super variada, são 10 horas, tá? Missa e após ainda tem almoço comunitário, quadrilha com jovens, sorteio de uma cesta, vai ser legal. Também a quinta festa da Associação de Moradores de Humaitá, dias 11 e 12, no campo do Humaitá. São várias atrações musicais e ainda sorteio de três motos, zero quilômetro. Show de bola! Traz pra mim, traz pra mim aqui. Você que está acompanhando o programa. Eu estou precisando de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho. O seu Walter, ele mora no bairro de Paranã e é uma pessoa muito simples, ele não caminha, ele não consegue se locomover, precisa de cadeira de rodas. E a família, Renato, por favor, e agora eu quero falar pra você, você que tem uma cadeira de banho ou uma cadeira de rodas que pode nos ajudar, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3373 2000. Renatão, eu quero ajudar. Ou então pelo nosso zap, 99692-0202. Ok, de volta aqui no Sim Comunidade, eu quero mandar um alô aqui pra o Chiquinho, lá no bairro Interlagos. O Chiquinho está aí acompanhando o nosso programa. Alô, Chiquinho! Gente muito boa! O que é aquilo ali, rapaz? A carninha está rodando lá, girando, hein? Aquele carvãozinho quentinho ali embaixo. Meu Deus! Ô, Chiquinho, pode ligar pra gente aí? Pode ligar pra gente, convidar que a gente vai. Eu, minha equipe aqui, todo mundo vai. O pessoal... Aqui, todo mundo aqui é boca nervosa. Também o Ademilson e a sua família lá em Bebedouro. O que é isso? Tem aniversariante ali, é? Que legal, maravilha! Eu quero mandar um abraço em Bebedouro pra dona Marlene, minha amigona do peito, minha mãezona também lá em Bebedouro, né? Eu amo a dona Marlene. A Riane, Marcilene, Raquel e o pessoal lá do bairro Santa Cruz. Eita, nós! Alô, Santa Cruz! Um abraço pra vocês aí. O Max, lá de Soretama. Tá lá o Max lá, ó. Ih, rapaz, o cara pegou o programa agora há pouco lá, ó lá. O Max Nanini, lá eu tava falando do Max Nanini e o cara tirou a foto em frente da TV. Ô, Max, um abraço pra você e pra todo o pessoal aí de Soretama. Estão ligados aí na TV, sim. Legal. Também a Lavínia do bairro Shell. Alô, Lavínia! Olha que coisa mais gostosa! Um monte de beijo pra você! Gostosa! A Camille Vitória, lá do bairro Aviso. Olha só que gata de lacinho, cheia dos parampampam. Linda, linda, linda. Traz pra mim aqui que eu quero mandar um beijo bem gostoso pra ela. Um monte de beijo pra você, Camille! E pra todos vocês que estão aí acompanhando o programa. Minha gente, olha, eu na TV, meu amigo Bené, lá do bairro Interlagos. Acompanha aí! Nós estamos aqui no bairro Interlagos. Estão vendendo gás aqui. Eita, nós! Gás, água mineral. Os caras estão passando com o carro aqui. Bené, tudo bom? Ótimo, beleza. Eu tô aqui do lado do Bené, que é o Bené Oficina, muito conhecido. Aqui no município de Linhares, muito querido e tal. Inclusive, Bené, você tem a sua oficina lá no bairro Shell, né? É, lá no bairro Shell, hoje, né? Estamos trabalhando com escapamento e acessório. Como assim, o espaço é pequeno, dá pra as coisas... Atender o pessoal. Atender o pessoal legal. Aí nós procuramos mudar aqui pro Interlagos pra mexer com a alternagem e a pintura aqui. Entendeu? Bené é uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui no município de Linhares. E aí nós resolvemos fazer uma homenagem a ele aqui no quadro Eu na TV, justamente pra que ele possa mandar aquele alô especial. Você também tá com a sua oficina aqui. Nós estamos hoje aqui no bairro Interlagos. Você mora aqui no bairro aqui, né? Moro aqui do lado. Show de bola. Bem pertinho. É porque o cara tá ficando um pouco mais de idade, né? Tem que procurar trabalhar menos e... E perto do local. Perto de casa. Pra não ter que andar muito. Não, tranquilo. O cara tá tranquilo. Eita, Bené. Se o criante quer tomar um cafezinho já de casa... Já leva lá, toma um café. Fica tudo certinho. Fica fácil. Sem problema. Bené, aqui ficou mais fácil pra você, né? E o espaço é bom também, né? Olha, eu digo que sim, porque a gente quer cada vez mais mostrar qualidade pro criante, né? Como a gente tem dois espaços pra trabalhar, então eu procurei trazer uma parte, que é a lanternagem de pintura pro Interlagos e trabalhar lá com um shell com escapamento e acessório, né? Maravilha. Eu quero dar uma... Eu dei uma canjinha, uma sopa aqui pro Bené, porque Bené é um cara muito gente boa, né? Bené é uma pessoa, assim, que eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, já se envolveu muito com política, tem um monte de amigo político ainda aí na região, mas o Bené, o que ele gosta de fazer mesmo é consertar o carro, deixar o carro bonitão, coisa e tal. Tem um telefone de contato aí, Bené? Vamos fazer logo esse comercial, logo, ou coisa? Tem o 99842849, 996479519. Tá doido? É, tá bom, tá bom. É, tá indo aí, né, cara? 9984... 9984... É. 995... Esqueci o outro, pô. Caralho. 97469519. Eita, nós! Gente, pessoal de casa, eu queria que você mandasse um alô, Bené, gostaria que você mandasse um alô pra quem você quisesse aqui no nosso programa, você que é uma figura assim, ilustre aqui do bairro Interlagos, hein, querido, bairro Interlagos, que a gente tem audiência tremenda aqui no bairro, a audiência nossa aqui é tremenda, eu quero primeiro agradecer e deixar você tranquilo pra você mandar um alô pra quem você quiser. Faz uma média aí com a patroa, né, tem que fazer uma média com a esposa, coisa e tal, e o resto você manda alô pra quem você quiser. Ah, a média com a esposa, que a gente, graças a Deus, vive bem, né, no dia a dia. Quantos anos? Quantos anos de casado? Eu hoje tenho 34 anos de casado, graças a Deus. 34 anos, como é que é o nome da nossa, da sua patroa lá? Minha esposa, o nome dela é Ormi. E, nossa amiga Ormi, um abraço muito especial pra senhora, e Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. Isso aí, meu irmão. Pra quem que você quer mandar mais alô, Bené? Ah, mandar mais alô pros meus clientes e amigos, né, cara, que tem aí, eu não posso falar nome, porque tem vários, né? Tem um monte, se falar, vai faltar e aí complica. É, e agradecer o bom Deus, né, por ter me dado esse prazer de estar junto com meus amigos, trabalhar no dia a dia, conquistar minha vida própria, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Bené, ele merece todo carinho, toda atenção, é uma pessoa, assim, fantástica, um grande amigo, uma pessoa muito especial. É um cara simples, humilde e muito simpático. Conversa com todo mundo, todo mundo gosta muito dele. Bené, Deus que te abençoe. Amém, Renato, obrigado por você também, que abençoe a sua caminhada, que Deus possa cada vez ir lá e iluminar seu caminho. Amém. Tamo junto, tamo junto, eu na TV, hoje com esse cara aqui, ó, Bené. Grande Bené, gente de primeira qualidade, abração aí, Bené e todo o nosso povo do Bairro Interlax. Gente, eu quero chamar a sua atenção agora para a dona Dalva. A dona Dalva é uma pessoa, assim, muito simples. E ela tem duas filhas, uma, duas filhas com problemas, né, uma está internada e a outra vive em cima de uma cama, tá? Ela tem um problema de, uma doença que ela tem 24 anos e ela não fala, ela não... E ela fica em cima de uma cadeira de rodas durante o dia inteiro e precisa muito da nossa solidariedade. Renato, como é que a gente pode ajudar? Preste atenção você de casa aí. Frauda geriátrica, alimentação, lençóis, o que for. Preste atenção. Olá, pessoal de casa, você que nos acompanha no quadro Solidariedade, eu estou aqui com a dona Dalva. A dona Dalva é uma pessoa muito simples. Ela mora aqui no Jocaf e ela tem uma menina especial e precisa muito da nossa ajuda. Por isso que a gente veio aqui. Tudo bem com a senhora, dona Dalva? Tô. Meio triste que meu filho tá no hospital, né? A senhora tem uma filha que tá internada no hospital? Tenho, tá internada, hoje tá com nove dias, tá internada lá no hospital. Ninguém nem sabe quando ela vai sair de lá, porque ela tá com as pernas, uma perna do lado direito dela, tá tudo ferido, cheio de ferida, até a sola do pé. E eu tô precisando de ajuda, né? Porque ela era meu braço direito em casa. Aí preciso da... E qual o problema dela? O que que aconteceu com ela, dona Dalva? Eu não sei, meu irmão. Ela tem que... O médico não sabe o que que der. Uns falam que é problema de veia. Eu não sei. Não sei. A senhora não sabe ao certo. Não sei o certo, não. Gente, olha, dona Dalva, além dessa moça que tá internada, ela tem uma menina, ela tem 24 anos. A Ana, né? Eva Paula. Eva Paula. A Eva Paula. A Eva Paula... Eu entendi Ana Paula. Eva Paula. A Eva Paula, ela é uma menina que, ela é especial, ela vive em cima de uma cadeira de rodas e ela não tem, ela não fala, ela não tem noção de nada que acontece em volta dela. Então, além de tudo, a gente precisa de fralda geriátrica, não é isso, dona Dalva? Flauda, roupa de cama, quem puder arrumar roupa de cama, flalda, babador, porque ela tá ali, todo molhado ali, ó. Pode olhar que o babador dela tá tudo molhado. Ela precisa de especial, cuidados especiais, né? E eu não tenho condições agora. Eu recebo um salarinho da si mesmo, meu esposo morreu, eu pago o empréstimo e o dinheiro que eu recebo não dá pra nada, pra nada. Eu tomo remédio caro, ela também toma remédio, remédio controlado. O remédio dela, muitas vezes, não tem na farmacinha, mas a gente tem que comprar tudo. O remédio meu, o remédio dela. E eu tô precisando de ajuda, tô pedindo ajuda aos irmãos, né? Aí a irmã Luciana, vou voltar a me ajudar, eles tão sempre me ajudando. O que eles podem, né? Eles também são fracos, mas sempre eles tão... Sempre participando e ajudando. Sempre participando e ajudando. Pessoal de casa, quem puder nos ajudar, quem puder participar do nosso programa, da forma que você puder, o nosso telefone é o 3373-2000, o nosso WhatsApp é 99692-0202. Você pode participar e nos ajudar. Durante toda essa semana, nós estaremos fazendo a campanha pra ajudar a dona Dalva, a família dela. Inclusive, dona Dalva, nós aqui do programa, a gente vai dar uma cesta de alimentos pra senhora, vamos ajudar também com fralda geriátrica. E você de casa, é, você que tá aí acompanhando o programa, você pode ajudar. Aliás, você deve ajudar. É uma família muito simples, precisa muito do nosso carinho, da nossa solidariedade. Quero mandar alô aqui no programa, vamos lá. O Elias, o Edson, o Pedro e o Iliane, lá do bairro Aviso. Olha só o galerão. Eita, nós, todo mundo acompanhando o programa lá numa boa. Ah, o Vivaço. Também Hebert e Jobinho do bairro Interláx. Olha meu amigo Jobinho aí. Grande Jobinho, gente boa. O João Francisco e a Marcilene, do bairro Santa Cruz. Eita. A Karine, do bairro Aviso. Alô Karine, um beijão pra você. E também o Eric, do bairro Interlagos. Tá lá, curtindo o nosso programa. Olha lá, tirou foto ao lado da TV com aquele chapéu maravilhoso. Grande Cowboy, traz pra mim. Grande Cowboy, valeu bicho. Daqui a pouco nós estamos de volta. É rapidinho, é pá e bola. Vamos lá, de volta aqui no Sim Comunidade. Tem que ser bem rapidinho. Daqui a pouquinho eu vou falar do lançamento do livro da Betânia. Eu recebi um vídeo de um rapazinho. O nome dele é André. Ele tem 14 anos. Ele mora no bairro Shell. Ali na parte mais baixa do bairro, é uma pessoa muito simples. E ele perdeu a visão, ele não enxerga, ele tem problema de visão. Mas ele acompanha, o pouco que ele consegue enxergar, ele acompanha o nosso programa todos os dias. Preste atenção. Hoje nós estamos aqui na casa do André, aqui no bairro Shell. E ele, na verdade, mandou um vídeo pra gente, falando assim, Renato, me dá uma oportunidade, queria cantar no seu programa. Ao invés dele ir lá cantar no nosso programa, o programa veio até o André, aqui no bairro Shell. O André é um rapaz especial. Ele tem problema de visão, mas tem uma voz diferenciada, uma voz muito bonita. Tudo bom, André? Tudo. Como é que foi essa história de você com o nosso programa? Você acompanha sempre Sim Comunidade? Inclusive, ele disse também que acompanha sempre a Rádio Cultura. Fala um pouquinho pra gente aí. É, eu acompanho a Rádio Cultura e a TV Sim, especialmente quando estava passando o seu programa. Igual Sim Comunidades e o Show da Tarde. Você não lembra, mas quando eu era novo, a minha mãe, a nossa história tem uma participação sua aí. Porque quando eu era novo... Como é que é esse negócio? Conta pra nós aí. Conta pro pessoal de casa aí. A minha mãe, ela foi, quando eu era novo, ela foi na rádio lá pedir uma doação, que meu pai, que já é falecido, ele estava doente na época, aí minha mãe não tinha como, não tinha aí como fazer pra ajudar. Aí ela foi lá na rádio pedir doação e deu sucesso, né? Todo mundo ajudou aí. Através do nosso programa, o pessoal ajudaram e tal. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Você sabe quantos anos? Não, não sei não. Eu era muito pequeno. Você era pequeno. Bacana. Fui pego até de surpresa dessa situação, porque eu, na verdade, eu não lembro do Andrew, como ele já disse, ele era pequeno e tal. Devo conhecer a mãe dele, a mãe dele não está aqui hoje. Mas é bacana a gente poder ajudar as pessoas e depois de muito tempo as pessoas reconhecer que você ajudou. Isso é muito legal. Vamos botar a música na jogada? Então vai. Nós viemos aqui pra você cantar. Então sobe, solta a voz aí. Vamos ver. O que você vai cantar pra gente? Vamos fazer primeiro um sertanejo aí e depois. Um sertanejo, vamos lá. Um sertanejo. Você não me conhece, me julgando até assim parece, que eu sou o pior ser humano do mundo. Quando tá com raiva, esquece de tudo. Põe em jogo três anos por causa de uma discussão. Você não é capaz, quando promete não fazer mais, eu confio nas suas palavras. Mas você vai correndo estraga e de novo perdeu a postura, outra vez me culpando por suas loucuras. Não tem ser humano no mundo que aguente. Essa relação vai terminar machucando a gente. Você bem que podia tentar ser diferente. Beleza. Andrew, Andrew, cantando pra gente. Essa música é de quem, Andrew? É de Gustavo Lima. Gustavo Lima. Cantando pra gente aqui no 5 Unidades. E ele falou comigo que vai fazer um desafio, vai cantar o Anderson Freire. O caboclo, ele é corajoso, porque o Anderson é show. Vamos lá, solta a voz. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Detalhe, você de casa, não sei se você percebeu. Ele não cantou do jeito que o Anderson Freire cantou. Ele tem o estilo dele. Deu pra reparar aí? Ele cantou do jeito dele? Isso é muito bacana. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem uma característica dele de cantor, de tal, de voz e tal. Adivino muito o Anderson Freire. Ele é um dos caras que me influenciou na música mesmo. Um jovem muito abençoado. Que Deus continue abençoando cada vez mais. Amém. Amém. Você quer mandar alô pra quem aqui no nosso programa? Manda alô aí, Ander. Alô pra minha mãe, Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida. Um alô pra senhora aí. Mais quem? A minha família toda, que se eu for falar, eu vou esquecer. Ah, é muita gente. O meu amigo, o Douglas Ribeiro, que inclusive quando a gente faz vídeo pra colocar no Face, ele que me ajuda aí. Ele que prepara os vídeos. Ele que é o câmera. É, isso aí. Tá certo. Ele tá sempre me ajudando nessa caminhada, que é muito sofrida, mas a gente vai chegar lá. Tá certo. Olha, pessoal, o Ander, ele quer uma oportunidade. Quem tem estúdio aí, que faz gravação, ele quer uma oportunidade pra poder gravar músicas e tal. Se alguém quiser abraçar aqui a história desse cara, vai ser muito legal. Ander, dá aqui a mão. Dá aqui a mão. Deus que te abençoe, cara. Deus que te dê muita vida, paz, saúde, alegria. Pessoal de casa, é muito gostoso a gente poder compartilhar com essa galera o carinho deles conosco, né? Acompanhe o programa, gosta, tanto na rádio quanto na televisão. Isso é muito legal. Deus que te abençoe. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Valeu. Legal, legal, legal. Esse moleque tem uma voz bacana. Ander, um abraço pra você aí, cara. Vou colocar a sua música também. Daqui a pouco, sua entrevista lá na rádio. Tá certo? É um compromisso meu. Ele acompanha o meu programa de rádio também. Eu, minha fé e minha religiosidade da Bethânia de Souza. Logo mais à noite, nesta terça-feira, você não pode perder, tá na Igreja EBL. Um grande abraço a todos. Pode trazer pra essa câmera agora. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.